Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta aqui na Fazenda Montividiu do Farm22, hoje trazendo pra vocês o episódio 35 e cá estou ele, Faustão Vittar, fala Faustão. Me pega! Na moral, até o T7, mano, na boa, velho. Lá ele... O que tá acontecendo, mano? Até as máquinas tá virando, velho. Ah, não, nada contra, se elas querem... Caralho, daqui uns dias... Não, não, na moral, daqui uns dias o T7 vai virar um de um dia, cara? Não sei. Tá ficando tudo verde, esses negócios, homem? Você não entendeu ainda, piada, palhaço. Nossa, eu não queria ter entendido. Eu não queria. Alô, tipo, homem. É, eu não queria ter entendido, mas tudo bem. Até, Zé, eu ia te falar. Esse T7, nós tivemos algumas mudanças de plano. O que acontece? Nós estamos mexendo aqui com a parte da produção do carvão. Pia, nós não vamos usar esse T7. Vamos pegar um trator da DLC da Platinum que vai ter mais a ver com o que a gente vai fazer hoje, que vai ser levar madeira atrás, uma hora se tá tronco na fazenda, né, Pia? Sai daí. Ah, hashtag madeira, não vai levar madeira atrás hoje? Você vai, eu não. O trator, pai. O que que tu tá tentando trepar na cerca, homem? Então não ia se deixava de meio no peral aqui, mas não deu certo. Ele não vai passar a cerca, homem. Isso aqui é forte, homem. Deixa ele no peral. Não, na verdade, isso aqui é New Rond, não é Ford. Ah, tu arraso. Nós só vamos ter que pegar um... Vamos pegar um tratorzinho mais forte hoje da DLC, Pia? Então, vamos pegar da Platinum Spancil. Da Platinum, é. Tem que ser da Platinum. O que que nós tem de forte aqui, cara? Nós tem eu de forte aqui. Tem o K300ZR, que é fortinho. Tem o... Eu acho que é o K300ZR mais forte, Pia. Vê lá. O K300ZR, acho que é o 300HP. Acho que é o mais só. Tem outro que é o Félix, mas eu não quero usar o Félix. Caralho, mano. O K300ZR é bonito. Só que eu não preciso pegar ele com o guindaste, Pia. Por que nós vamos usar o guindaste nele? Deixar ali padrão, então. Oxe, ele já vem com lâmina? Padrão mais lâmina. Pois é. Ele já vem com a lâmina, mas ele tem guindaste, né? Aham, mas daí dá de você engatar as toras ali na lâmina. Pois é, só que o guindaste... Antes do detalhe de fundo, aí. Será que não... E se nós pegar o normal e comprar um tag de fundo, vai ficar mais legal, né? Pode, né? Que cor que eu vou botar? Deixa eu ver que cor. Tem laranja, nós já usamos uma vez. Tem black. Tem... Beige, cara. Pô, begezinho até que é bonitinho. É. Ainda curti mal a laranja e o verde, cara. Pois é. Laranja a gente dá mais destaque também. Laranja fica massa. Se apesar, deixa um comentário. O que vocês preferem? Laranja ou verde? Fala aí, Foch. Eu tô hoje por ti. Porque a madeira, as folhas são... São verde, mas dependendo da época fica laranja, né? Tu vai escolher hoje. Que cor tu acha mais bonita? Cara, vamos... Vamos dar de customizar. Agora nós temos aquele mod de cores, é. Bota a cor que quiser, ó, mano. Só escuta as rodas antes de nós ver a cor. Vamos colocar qual? Caraca, que lindo que fica amarelo. Eu vou pegar assim. Pera aí. É amarelo? Tem. Ficou massa, hein? Vou arrendar aqui. Pera aí. A Giants vendo isso. Isso é uma piada para você. Nossa, os mods são muito bons, cara. Eu amo os mods. Olha isso, ó. Parece... Parece o que? Um John Deere disfarçado. Isso aqui é outra cor, ó. Parece um Shibiu. Pera, que bonito. Ele tem o logo de um touro aqui na frente. Ele tá escrito aqui, ó. Coste-Shinisch-Shinisch-Shinisch-Shinisch-Shinisch-Shinisch-Shinisch-Shinisch-Shinisch-Shinisch. Em cima e embaixo, ó. Linguista alemã. Mas a marca dele é a Cot, não sei das quantas. Ele não tem carona. Acho que não. só estou sentadinho no meu colinho né vamos pegar um desse ou dois pé cara cara olha ele era está tronco vai ser mais vai ter dois né o que tu acha vai pegar dois amarelão ou um chega tô em dúvida ainda cara mas pode ser vamos pegar mais um pega mais uma mesma cor pega pega igual idêntico mesmo pneu tudo a mesma configuração que legal os cabos de aço aqui em cima aqui é para sustentar o vento da fazenda sabia olha só nem lembro que pneu que eu peguei deixa eu olhar calma deixa eu olhar aqui por fora tu pegou trelleborg trelleborg tm 900 trelleborg pô eu já vi esse de um pneu da trelleborg na vida real eu me conheço do pneu borachudo é cara é é muito massa e compra um tacho de fundo spline aí também eu vi um negócio que faz a pneu da trelleborg bem é o modem borachudo também modem pia olha que massa interna desse trator por dentro pia nem parece que é um trator florestal né cara na moral viu os já chique florestal ali ó nos lados junto tem já chique tem volante homem aqui ó e é que se já é chique que é para o guindácio ainda não vai falar que não é massa isso pia mas não é plástico aqui o couro e essa câmera ele tem outro tipo de câmera pega na parte de cima do trator eu acho que eu acho que é muito massa cara ah não zé você deve ver minha carequinha ali ó do 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 da minha carequinha do foguinho ah não na moral olha onde que nós vamos derrubar a madeira cara tanto faz eu achei que ter trazido a outra máquina junto para cortar homem não derruba no motosserra vai ficar mais legal zé ele não é só engata e arrasta entendeu o problema vai ser os garra outra já desgalhar a maneira só puxar né mas homem vai com gai e tudo eu vou levar com gai mesmo mais fácil né mas homem vai no pelo pelo tudo então vamos hoje direto não dá de dispersar meu para se eu aproveitar a oportunidade tiver tu pega na frente né até eu vou ter que ser assim daqui meu filho eu vou falar uma coisa a hashtag de hoje deixa eu pensar numa hashtag bonita de hoje já que nós tá com esses com esses trator de puxar madeira que a escolha uma hashtag bonita aí tu que é o cara do da das hashtag hein é assim é assim aham por que é assim de estilo motosserra aqui ah pai ah então vai hashtag é essa agora tudo bem vai derrubar então como é o porquê que não tá aparecendo motosserra para mim eu partidaço ele não tá na fazenda tem que entrar na outra fazenda tem que penetrar na outra ainda eu não sabia como é que você não está atualizado cortar essa árvore mas eu quero e não tem problema ver se não é de mim peraí tu é desses então não me deu a permissão ver de mim olha como é que tu quer coraço os tronco e aí e aí eu lembrou da época do de forte não pela meter no louco lá nossa muito boa de forte o que nós faz outra temporada de sons of the force para mostrar como é que ficou depois das atualização mas eu vou daqui um dia quando você vai atualização fazer porque muda tudo lembra de forte como mudou aham até pesado quem quer mais uma temporada de sons of the de forte coloca a hashtag o que que mudou que eu escutei agora eu tô irmão mudou paiaço olha cara do corno aqui não hein agora pode agora é o hashtag não tinha que colocar em vez do hashtag eu tinha que ser hashtag de forte ou sons of the force que que fica legal hashtag déjà vu e DJ juninho não pode falar a frase não pode falar não puder tinha falado cara que ficou bom o brilho vem do sol é de jeito nenhum chora é sorte que eu não tava tomando água agora agora eu conheci tudo na tela paiaço lembra daquele daqui daquilo do papai não ela é engasgar pesado no almoço agora pai eu dá uma cheiradinha assim ó eu lembro eu lembro eu lembro toma banho hoje vai levar madeira atrás aí pesado até lá embaixo da carvalia peraí como é que funciona aqui o tacho de fumo é baixar guincho eu acho que é por fora que a não é e tem que sair da gente falou me de por fora será eu acho que eu lembro que eu usava na série lá puxar a verdade é o r puxar correndo de guincho eu acho que aconteceu eu vou só ver como é que faz aqui tem que chegar aqui oxi ele engata na árvore a parte também para coplar coplar e tu pode buscar agora uma outra árvore botar lá perto para engatar lembrando pesado que esse aqui o tacho de fumo original do jogo não é modificação né lançou com um adereço né cara eu lembro que eu não vou usar o mod uniforme 19 e por que que essa árvore tá indo para lá em vez de vir para cá tu tá puxando ela não pior que não e fé e não não tô não tô mexendo ali por que que eu não quero acertar meu tronco e assim mesmo não conseguiu acoplar em outra árvore é porque eu não quero acoplar em outra árvore você tem que chegar bem pertinho daí você acoplar tem que chegar bem pertinho agora agora eu acho que vai dar velho e quantas árvores se engatou quantos paus vai lá atrás acho que eu vou levar as quatro eu vou levar de quatro a outra tá aqui longe homem eu consigo puxar eu tô usando uma de força mesmo pesado eu sou desse e aí mas é tu sabe com quantos paus vai uma canoa eu não sei o que é o que é o que eu também não sei é uma canoa eu nunca nunca fiz uma canoa pai eu sei que eu só sei que é a é piada de sogro não achei que eu falava com um e fez um avião achei que tu fala não eu falar uma coisa mas eu me toquei que não ia não funciona já não tá mais um diálogo aí né é eu ia falar para você o seguinte é que a minha calife com um só fez a fama inteira mas eu lembrei que foi mais de um pouco essa foi boa ela deu duro na vida para chegar até ela não chegou até não é complicado que é complicado que ele tá subindo os barancos e lá e não toma olha que dá e não tomba cara como é que tu fez para soltar a madeira pé eu só cheguei ali apertei o rzinho ali na para a gente não para eu descobri para soltar o cabo desculpa não eu não apertei não só cheguei lá apertei o r lá para já coletar uma praça eu descobri para soltar o cabo de aço é no Y já descobri Y 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 eu vou fazer o teste do barão aqui também vamos ver se eu consigo lá ver se dá boi tá fazendo barulho o que é isso aí o que é o trator anda de lado tu viu e não toma e nem se engasgue cagou de porra de homem paiaço e nem me engasgo que massa cara que é isso é então não é assim não nem me engasgo com muito paiaço eu vou botar mais na moral cara olha depois que nós pega o jeito de mexer com a madeira que só vai telescópio James Bond descobre um chupador de sacolê sacolé sacolé lá onde tu mora é sacolé nome tipo cara depende tem uns que chamam sacolé uns chamam de geladinho lá no que eu morava era geladinho é ou se chamam de chupa mas nada lá na cidade você sai de casa como que você chama sacolé geladinho não peraí peraí vamos por lógico por lógica é se sacolé não se peitolé é feito com leite de peito sacolé é feito com leite de o que cara olha espero que não seja disso que eu tô pensando cara eu morava ia ficar meu granola eu tenho lógica também eu pensou bem agora que é o namoral tem o que tá muito elevado cara caramba hoje tem o que tá tá mais dois mil o pai as de fé cara hoje tu tá pensativo contemporâneo já pode começar de fazer a letra de funk ah não daí começa a música lá senta 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 aqui com a senta 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 tipo e não para é literalmente é a música do brasileiro é a mesma coisa repetida várias vezes e faz sucesso é pior que isso é verdade o que que tu acha isso é que é a verdade não é eu tô arrastando outro tronco aqui sem querer o tamanho dessa árvore homem oi 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 meu da rock país e oi 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 os pai lá agora tá todoicano do agora em volta pra péssima um minuto agora tô a pesada onze waren eu lembrei daquela foto cara porque compreendam o tempo tiveraye foi anúncio do quinn gola não tá tudo tempo tem cara mas cara porque ele tem que que não deve que não deve falar que tinha que depilar as árvores no farm 15 não vou dar uma depilada nas árvores que palhaço de ser bem louco com o terceirinho cortando as árvores eu nunca mais esqueço que episódio oi eu sou o Names hoje eu vou fazer meu vlog da fazenda eu nunca esqueço esse vídeo tu lembra desse vídeo as galinhas são ventinhosas mesmo o nome era muito palhaço cara na moral o nome é cara eu acho que eu mandei gravar uma vez cara não deu mais certo depois ele trabalha de pintura né o nome é pintor Richard Barbosa pinturas eu quero dar uma pintada nele para ver se a minha pintada é melhor ali qual dos dois é melhor tá ligado eu duvido que ele pinta com o meu pinto eu também duvido não tem nem como ai coceira coceira nas pernas vai coçando aqui no meu outro ator anda de lado Pia isso aqui parece um um Homem-Aranha ator florestal né cara ai você é acostumado a trepar em barranco imagina trepar ainda né alô e subi notou eu gostei desse mod do mil e mestre curti esse mod do meu mestre eu gostei Aí ficou massa, cara. Ficou massa, né? Ficou massa, né? Ligar o modo de força que devolve aqui que eu tirei uma Thumbia ali depois. Eita, pega! Nossa Senhora! No meio do trator, ele tinha visto, caralho. Caralho, pega! Tua voz virou um robô do nada. Essa foi uma internet? 130 de MSPA. 300, 400? Ah, não sei se é a tua ou a minha, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Agora eu presto a normalizando. Caiu pra 30. O que que deu, senhor? Parece que deu um... É que aqui no sul tem bastante corais. Parece que o Zuckerberg lá tropeçou nos cabos. Pois é. Não, é que aqui no Rio Grande do Sul essa semana tá bastante temporais, rapaziada. Então, possa ser isso às vezes também, né? Mas, lá. Se precisar de alguma rota ou... Ah, tá quase cheio já o... o estoque lá, Zé. É, não? Aham. Foi ligeiro, né? Mais um pouquinho, é porque agora nós estamos levando as armas inteiras, né, Zé? Ah. Pode ser. Eu vou fazer mais uma carguinha aqui, cara. E vai ser a última carga pra essa gameplay. Então, beleza, então, cara. Eu tô muito cantor, cara. E quando você me viu... Eu tinha que me subir. Ah, não, cara, você é muito retardado. Nossa, é muito foco, cara. Na moral. Aquelas parada louca que eu faço com você. Não, cara. Não, não. Na moral, você é muito paiaço. Depois dessa eu vou finalizar o vídeo, Zé. Leva a sua última carga, Zé. Eu acho que eu roubei teu trator, Zé. É, eu ia falar. Ah, aqui tá fazendo meu trator. Eu tava ali carregando. Do nada, tu... Tá fazendo meu trator junto, pai. Eu engato aqui no meu, então. Deixa eu engatar. Deixa eu engatar. Bota um pouquinho mais pra trás. Você não tá dando... Vai, vai, vai. Ah, você tá mexendo. Oxi. Oxi. Tu tá invisível, caralho. É? Eu tô bem louco, tentando engatar esse tronco. O tronco ia fugindo de mim. Você vai... Que cacete que tá dando. Eu sei engatando. Ah, que esse trator é meu, pai. Tu me roubou? É. Achado vai roubar. Ô, Cisco. Perdeu é relaxado. Ô, Cisco. Todo eu aí, hein. Meu nome é liberdade. Oxi, buguei o bagulho, mano. Buguei o farm. Tu ficou preso no pau ali, ó. Oxi, o Zé voando, caralho. Entra agora. Caralho, era você, mano. Tá, pega, velho. Agora você quebrou o nó aí no meio aqui. Ah, eu vou te tirar. Relaxa. Eis que... Eis que o... Ai, 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 ai. Vou atacar, ó. Vai. Já assistiu aquele filme Power? Já. Não o Power Guido. Power lá na Netflix, o cara toma o remédio, o bagulho lá que o cara criou o superpoder. Já, já. Eis que você tomou aquele remédio lá e o Power recebeu dois poderes. Ah. O poder de ficar invisível e o poder do Guido. Aí ficou Power Guido. Ah, é. Power, tá pesado pra quem não entendeu aí. Só foi o Power Guido. Deixa o trator aí, deixa o trator aí, deixa o trator aí. Eu quero aproveitar essa fumaça pra fazer uma thumb zone. Deixa ele parar, por favor. Pra ela finalizar. Enfim. Zé, isso aqui então foi o episódio 35. Sabe olhar pro Christian também, né, Zé? Nosso amigo aí do Power. Nosso homem de cabelo. Homem, eu não posso zoar. Tu sabe disso. Nosso amigo cabeludo do coração. Coração, o Cristianzão. O nosso mano lá da MLMod. Abração pro Christian aí. E Zé, hoje, hoje então, a gente mexeu com os troncos. Ainda arrastamos os tronquinhos. Só tô caçando ângulo pra fazer minha foto aí depois. E amanhã estamos de volta com mais um episódio de Fazendo um Monte Dividiu. Que Dividiu só tem dois, né, Faixa? Não tem mais aqui, né? Pois é, cara. Só tem você aí fazendo aquela letra que vem antes do M. Verdade. É que eu não posso dizer em vídeo, mas apesar de já saber o que é, né? É que se nós dizer, nós somos processados hoje, galera, tá? Então, não sei se tá ligado. É real. Mas enfim. Nós vemos o Monark 2 da vida. Paiassou, não é pra tanto. Tá louco? Cadê? Não, você. Só a galera pesquisar. É tática. Só a galera pesquisar o que aconteceu com o Monark. Vai saber o que eles tão falando. O que é essa? Ah, tá. A área interativa. Era isso que eu tava pesquisando. É, apesar de já saber o que é. Entendeu? Tem que usar a mente que nem do Bolsonaro. Paiassou. Mas enfim. É. É isso que eu já libero bastante coisa de informação. Eu tava... Eu tava só desativando. Fica a dica, rapaziada. Quem quer desativar o Zico nessa opção aqui, ó. Mostrar a área indicativa. Deixe que só me aparece o Zico no jogo, né? Isso é isso aqui, então. Foi mais um episódio da Fazendo um Monte Dividiu. Amanhã somos de volta. E hashtag que estilo tal final vai ser amarelo, Pai. Não é que é ver quem estilo tal final começa a hashtag amarelo. Por causa da cor do... Amarilho? Amarilho. Amarilho, então, é. Hashtag Amarilho. Fechou então, né? Fechou o gameplay, então, Pai? Amanhã estamos de volta, então? Fechou, cara. Vamos arrastar as últimas armas aqui, ó. E... Seja o que Deus quiser, ó. Vou deixar o trator no baranco. Perto do trator do Faustivitário, aqui, ó. Seu nome, pegou. Tomático no Cateão. Beleza, é nóis. Amanhã estamos de volta, o Faustivitário está tonteado. Foi uma pesada, até mais. Fui! 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 Fui!